Oi gente, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre Ligia Fagundes Telles, vou falar sobre um conto chamado Moço do Saxofone, da Ligia Fagundes Telles. Então eu já li aqui o conto, já fiz aqui as minhas anotações todas, não sei se vocês conseguem ver aí que tá de lápis, e vou falar um pouquinho sobre esse conto pra vocês. Vou ficar aqui com o meu livro, que daí eu anotei tudo aqui pra me guiar. Bom, o que vocês vão ver nesse vídeo? Vocês vão ver então, eu vou falar sobre a estrutura desse conto, Moço do Saxofone, as características desse conto, e vou fazer um resumo, uma análise sobre o texto. Na descrição desse vídeo eu vou deixar esse texto em pdf, pra quem quiser ler ele na íntegra, né? É um texto muito interessante, é um texto que tem as características fundamentais da Ligia Fagundes Telles, uma linguagem simples, um texto introspectivo, reflexivo e descritivo também, enigmático. Bom, é daqueles textos da Ligia que a gente vai construindo durante a leitura. Mas é um texto bem fácil da gente pegar a moral ali, da gente pegar o enredo. Quanto à estrutura, a gente tem um narrador em primeira pessoa, protagonista também da história, que tá nos contando a história. A gente tem os personagens, né? Que é esse narrador, que é um caminhoneiro. Tem o James, que é uma pessoa que ele conversa o tempo inteiro. Tem uma moça, adúltera, possível prostituta. Um moço, que é casado com essa moça. O moço do saxofone, que é o moço do título do livro, do conto. A dona da pensão, que é uma polaca. E tem alguns anões também. Anões é uma característica também dos contos da Ligia que eu esqueci de falar. Eu nunca vi uma escritora gostar tanto de falar de anão. Bom, o local. O local é uma pensão. Uma pensão dessa mulher, que é uma polaca. E que ele conta, né, que essa mulher era uma polaca, que depois começou a ficar velha e abriu uma pensão. Ela era uma prostituta e ela abriu uma pensão. Uma pensão, como é que ele fala aqui? Fred Mosca. Então, a gente vê que é um lugar bem simples. E é uma pensão de artistas. Tem muito artista circulando nessa pensão. É uma pensão também, pelo que eu entendi, urbana. É o de beira de estrada. Também os caminhoneiros vão parando ali. Ela, inclusive, fala que ela tem os hóspedes fixos, a maioria artistas. Mas ela tem também os que vai e vem, né? Os que não moram na pensão. Inclusive, o nosso narrador é um, né? É um caminhoneiro. O tempo em que se passa o conto são dois dias. No primeiro dia, a gente conhece toda a história. No segundo dia, a gente conhece o de seixo. Bom, um conto urbano, como eu falei. Falei? Um conto urbano, não falei? Bom, se eu não falei, olha um conto urbano. O enredo. O enredo, gente, é o moço que tem um saxofone, um artista, um músico que toca saxofone, que é traído constantemente pela mulher e que usa a música para liberar os seus sentimentos. A tristeza, a angústia, a dor que ele sente por ser uma pessoa traída. E toda vez que a mulher trai ele, ele toca o saxofone. Aí, os contos da Lígia são assim, né, gente? A gente tem várias interpretações. E essa história do moço tocar toda vez que a mulher trai ele, também pode servir como uma inspiração para ele tocar. Tem isso também. Então, ele pode usar essa traição como uma inspiração. O que eu ia dizer também? Eu ia dizer que essa mulher, que é uma possível prostituta, eu vou ler um trechinho aqui que ele fica meio subentendido, ela tem que trabalhar. Quem sabe ela não tem que trabalhar para sustentar esse marido que é um artista que toca saxofone à noite. Quem sabe ele não toca doído porque ele vê a mulher dele tendo que se prostituir para sustentar ele, a pensão que eles moram. Então, tudo isso está subentendido aqui nesse conto. É a gente que vai tentando construir. Bom, O Moço do Saxofone é um conto que foi publicado dentro do livro Antes do Baile Verde, um livro da Lígia de 1970. Tem uma história muito legal de saber sobre esse conto, que é o seguinte. Dizem que ela escreveu esse conto durante um período que ela ficou numa pensão, de verdade. Uma noite que ela passou numa pensão em Águas de São Pedro, São Paulo, onde ela se hospedava com o pai, com o marido, Paulo Emílio. Ela se hospedou, o fato esse que aconteceu, que inspirou ela para escrever o conto, foi em 1960. Então, ela estava hospedada nessa pensão e teve a ideia de criar esse conto. Diz que ela escreveu esse conto em uma noite. Imagina. Às vezes a gente fica dias para escrever cinco páginas. Ela escreveu em uma noite. Bom, a outra coisa muito legal da gente pensar, que esse conto tem várias vozes. Esse conto tem a chamada polifonia dos contos da Lígia. Então, a gente tem um narrador, a gente tem um locutor, a gente tem o James falando. Todo mundo fica falando. É uma falaçada ali nesse conto. Bom, eu marquei alguns trechinhos aqui que eu quero falar para vocês, tá? Eu vou falando aqui e vou fazendo meio resumo já. O conto, então, começa. Eu era um chofer de caminhão, ganhava uma nota alta com um cara que fazia contrabando. Então, o nosso narrador. Nosso narrador é um chofer de caminhão, um caminhoneiro. Ele para naquela pensão, então, durante esses dois dias para ficar, né? Se hospedar e acaba que conhece toda essa história do monstro saxofone. Depois aparece o James, um tipo que engolia giletes. Essas coisas absurdas que a Lígia coloca nos contos dela. Esse grotesco. Então, o James era um tipo que engolia giletes, mas que estava ficando velho. Então, ele queria parar de trabalhar com isso. Lá no circo, onde ele trabalhava. No parque de diversões, onde ele trabalhava. Ele queria virar bilheteiro, porque ele estava ficando velho. Bom, ele fala sobre a pensão. A comida era uma bela porcaria. Tinha ainda os malditos anões e tinha a música do saxofone. Os anões. Tem vários anões no conto. Que ficam passando por ele. Tem uma coisa também estranha que acontece no conto. Tem várias coisas acontecendo. Bom, daí ele está almoçando com esse James, que ele conheceu. Ele começa a ouvir essa música. E ele pergunta, de quem que é essa música? Daí o James fala, é do monstro do saxofone. E começa... E começa a contar a história do monstro do saxofone. Antes, o narrador conta um pouquinho a história do James, esse que trabalhava numa feira de diversões. Mas como já estivesse ficando velho, queria ver se firmava num negócio de bilhetes. Então, ele está contando a história, ao mesmo tempo, o nosso narrador, que é uma outra voz, vai falando... Um locutor, que é uma outra voz que aparece no conto, vai contando a história do James. Por isso que eu falei, é uma característica bem importante do conto da Ligia, que é a polifonia. Tem várias vozes. Tem o narrador de primeira pessoa. Ele passa por um locutor, como se fosse um narrador onisciente. Aí o narrador conversa com ele mesmo. Aí o James fala. A mulher da pensão fala. A moça fala. O moço do saxofone fala. Então, várias vozes. Então, ele conta a história da mulher e do homem, da moça e do moço do saxofone. Ele conta a história que ela trai ele. A mulher engana ele até com o periquito. O saxofone daí começa a tocar abafado, sem fôlego, como uma boca querendo gritar. Que é a questão da angústia, né? Através da música. Aí, nisso, o nosso narrador lembra de uma situação que ele socorreu uma moça que estava passando mal, que estava ganhando um filho. E ele lembra dos gritos da moça, que os gritos da moça de dor eram iguais à música do saxofone. Bom, então, isso tudo acontece no primeiro dia. Bom, daí ele continua conversando ali no primeiro dia com o James. e ele pergunta, mas eles não dormem juntos, a mulher e o marido? E aí, o James fala, não, uma mulher como ela tem que ter seu quarto. Aí, então, por isso que a gente percebe que ela deve ser uma prostituta, talvez. Porque ela tem que trabalhar, ela tem que atender os clientes dela num quarto, não vai atender no mesmo quarto do marido. Bom. Então, gente, a Lígia coloca mais uma vez uns anões aqui, o nosso narrador vai até o banheiro e passa por vários anões, ele acha que é um só, mas quando ele vê, é vários. Uma coisa louca, assim, que ela colocou, assim, no conto. Do nada, ela fez essa passagem falando sobre os anões. A dona da pensão até fala, todos os artistas, todos os anões artistas, minha pensão é quase só de artistas. Nisso, ele tem o primeiro contato dele com a mulher de saxofone. A mulher do moço de saxofone. Ficou cuidando dela, ela usava um vestido vermelho que não podia ser mais curto. Ficou sozinha numa mesa e começou a comer. Ficou encarando ele. Bom, ele volta pro jantar às oito da noite, isso tudo no primeiro dia, né? E começa a perceber o ambiente. Nisso, ele vê que a mulher do moço de saxofone entra no quarto com um homem de bigode ruivo. Olha a descrição. Um homem de bigode ruivo. Entram como gatos pisando macio. E não demorou nada, o raio de saxofone começou a tocar. E aqui, gente, nesse trechinho, se apresentam, então, a questão das vozes, ó. Então, a gente tem um trecho ali que diz, né? Sim, senhor, eu disse, James começou, e James pensou que eu estivesse falando da tal briga. Ali a gente já tem um narrador e um locutor. Juntos, no mesmo trecho. E eles vão falando, né? O nosso narrador fala, nossa, como ele toca bem. E começa a perceber que a mulher entrou com o homem e ele começou a tocar. Bom, aí quando o cara vai embora e a mulher aparece, a música para. Aí ela volta já com outro vestido, amarelo, mais curto ainda que o vermelho. E, então, ele começa, então, a se aproximar da mulher, da mulher do moço do saxofone. Ele vai lá e ela deixa cair uns objetos na mesa, ele vai lá e acende o cigarro dela e fala, e amanhã, e é lá, e amanhã, que se combina um encontro. Ele volta no outro dia para o encontro. Quando ele volta, ela fala para ele entrar num quarto específico, ele entra no outro, ele dá de cara com o moço do saxofone. E ele começa a xingar o moço do saxofone. Meu Deus, mas como é que tu aceita tudo isso assim, quieto, não reage? E o moço do saxofone, muito triste, só fala, eu toco o saxofone. E, então, ele fica constrangido daquele encontro e sai para entrar no quarto da mulher, né? Da moça, da mulher do moço do saxofone. Só que ele começa a se sentir muito mal, porque quando ele sai do quarto, o cara já começa a tocar o saxofone, ele começa a se sentir mal, não entra no quarto da mulher, não vai fazer o programa com a mulher, não vai ao encontro, desce a escada aos pulos, tropeça num dos anões, que está chovendo muito, e estava com uma capa de chuva. E ele diz, ó, quando dei a partida, o saxofone já subia num agudo que não chegava nunca ao fim. Minha vontade de fugir era tamanha que o caminhão saiu meio desembestado num arranco. Então, o narrador se sentiu mal por ver a situação do homem, do moço do saxofone, e não conseguiu ir ao encontro com a traidora. O final é o nosso narrador indo embora, só que a gente não sabe depois o que acontece. Os contos da Lígia, a maioria terminam assim, né? Ficou, então, a história lá subentendida, porque o moço do saxofone não sabe que o encontro não se realizou, e ele continuou tocando o saxofone. Bom, era isso, então, né, gente? Está feito aí o resumo do conto, o moço do saxofone da Lígia Fagundistelli. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo, comentem, compartilhem esse vídeo, se inscrevam aí no canal e ativem o sininho para receber as notificações. Eu vou parando por aqui. Antes de me despedir, o último recado é para aqueles que querem apoiar financeiramente aqui o Boteco. Vocês podem fazer isso com transferência bancária pela chave do Pix, ou com cartão de crédito ou boleto bancário pelo site de apoio coletivo Apois. As duas informações, tanto a chave Pix, quanto o link para o site, estão aqui na descrição do vídeo. Para transferir com a chave Pix, só vai lá no teu aplicativo do banco, copia e cola essa chave do Pix, transfere o valor. Para transferir pelo site, só clica nesse link, vai lá, digita o valor que tu quer doar, e a opção de pagamento, cartão de crédito ou boleto bancário. Tudo certo. Muito obrigada, então, gente, para quem ficou... Muito obrigada, então, a quem ficou até o final do vídeo e até a próxima.